Estatal, e agora a gente já tem um vídeo aí do trabalho de resgate sendo feito pelas equipes ali locais. Água sendo jogada ali, né, pelos bombeiros para resfriar essa fuselagem, muita gente ali ao redor, então, da fuselagem e tentando, claro, recuperar, pegar, perdão, salvar as pessoas que estavam ali nesse avião. Então, olha só, a destruição é bastante grande, a gente vê realmente o partido, olha, ao meio. Um grande avião partido ao meio, a gente tem informação que tinham 191 pessoas a bordo, provavelmente já contando a tripulação da companhia aérea, isso deve ter acontecido por volta de 8 e pouca da noite, agora são 9 e 15 da noite em Calicut, na Índia, e a gente vê o trabalho ali, a gente sabe que se joga água, espuma.